Bom dia, pessoal! Um ótimo sábado pra vocês. Deus abençoe a vida de vocês, os lares de vocês, a casa de vocês. Né, Edson? Isso aí. Bom dia, galera. Eu vim aqui no galinheiro aqui pra mostrar pra vocês que as duas galinhas estão botando no mesmo ninho. Só que aí uma tá lá dentro botando e a outra tava aqui dentro cantando, pedindo pra outra sair pra ela botar, que já tá na hora dela botar. Ai, essa vida de galinha, gente. Os mais lindos no mundo. Você pra que nós temos galinha? Pra que você tá criando galinha, gente? Você vai matar e comer? Vender? Porque comer ele não vai. Ele não vai matar. Só que a pessoa tem que pegar, entendeu? A pessoa tem que pegar? É, eu. Ah! Tá caro, né, galinha? Que? Você tá vendendo a quanto? 18 reais o quilo. A galinha tá em pira. Só que a pessoa tem que pegar. Ela pode escolher o que ela quiser. Ela vai ter que pegar, entendeu? Ela entra aqui e sai correndo atrás da galinha. É, claro. Eu vou pegar a galinha de 18 reais só. Uai! Não vai. Gente, o pé de jabuticaba, quem tá me acompanhando... Eu ganhei um pé de jabuticaba. Presenteado. Ele tá brotando. Gente, tá a coisa mais linda do mundo. Olha. Não sei se tá dando pra vocês verem. Eu ainda não mudei ele daqui. Porque eu tava esperando ele se fortalecer. Mas agora que ele já tá brotando, eu acho que agora eu já posso, né? Ai, eu fico com a dó, mas eu vou arrumar um lugar aqui, ó. Não sei onde, perto de quê. Se eu coloco ali... Se eu coloco ele mais pra lá um pouquinho. Perto do IP. Não sei, gente. Porque lá pra cima... Não vou botar ele lá pra cima, não. Lá pra cima tá o pé de limão, pé de laranja. O Isaac fez xixi na cama. Esqueci de botar o Isaac pra poder fazer xixi. Isaac fez xixi na cama, gente. Você acha que ela tá chocando? Ela tá chocando já. Ih, mas se ela tiver chocando, tem que tirar ela de lá e colocá-la pra cá. Porque lá é o lugar da outra, né? Tem que esperar um pouquinho. Talvez ela vai botar. Não, mas ela demora um pouquinho. Depois que ela bota, ela demora um pouquinho lá descansando. Depois que ela sai. Mas ela faz isso mesmo, protegeu o ovinho dela. Eu, hein? Entende nada de galinha? Credo.